Quando o Bono Vox escreveu essa música, ele disse que foi sobre um espírito incessante. As palmas. disse que foi incrível. Foi incrível! Amém! Essa é a nossa esperança pra essa noite Que você possa sair aqui encontrando Vivemos esperando Dias melhores Dias demais Dias demais Dias que não deixaremos Para trás Começa a noite linda aqui em seu local Vivemos esperando O dia em que seremos Melhores, melhores, melhores Melhores na dor Melhores na dor Melhores em tudo Vivemos esperando O dia em que seremos para sempre Vindemos esperando O dia em que seremos para sempre Dias melhores para sempre Dias melhores para sempre Dias melhores Dias melhores Dias melhores You broke the bomb and you lost the chains Carried the cross of my shame Of my shame Yes, I believe it But I still haven't found What I'm looking for But I still haven't found What I'm looking for It's beautiful, it's all for you Dias melhores Dias melhores Dias melhores Mais uma vez Dias melhores Dias melhores Muito bonito, não para, vamos lá Dias melhores Melhores pra sempre Dias melhores Dias melhores Pra sempre Dias melhores Dias melhores Sempre Dias melhores Dias melhores Pra sempre Dias melhores Está sempre